Fala seguidores, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal. E como de costume, estamos aqui mais uma vez trazendo para vocês mais um giro informativo das principais notícias que circulam hoje no Brasil. Hoje é 24 de janeiro e trago para vocês uma péssima notícia do dia para os fãs da digital influencer Liliane Amorim. Entenda o que aconteceu com ela aqui neste vídeo. E pessoal, eu peço o seu like aqui no vídeo, a inscrição aqui no canal se ainda não é inscrito e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal. Então bora para ver esta notícia. E pessoal, morreu neste domingo 24 a digital influencer Liliane Amorim. Ela estava internada em um hospital particular desde o dia 15 de janeiro, seis dias após sofrer complicações de uma lipoaspiração. Abre aspas, é com muito extremo pesar que comunico que a senhorita Liliane faleceu hoje pela manhã. Toda a equipe do nosso hospital está de luto em nome dessa moça que foi a guerreira em todos os momentos durante sua internação. Fecha aspas. Afirmou o médico Sérgio de Araújo, diretor da unidade onde Liliane estava internada. Liliane foi hospitalizada em 15 de janeiro na unidade de terapia intensiva de uma unidade hospitalar de Juazeiro do Norte, no interior do Ceará, em estado grave com fortes dores. A internação foi consequência de uma complicação de uma cirurgia estética realizada em 9 de janeiro. Após ser internada, ela chegou a ter uma melhora no estado de saúde, mas a situação voltou a se gravar neste final de semana. Liliane Amorim abordava conteúdos voltados para moda e beleza em redes sociais. Ela reunia quase 100 mil seguidores no Instagram. É pessoal, meus sentimentos então a toda a família de Liliane Amorim. E que Deus pode dar a ela um bom lugar, né pessoal? Infelizmente, mais uma morte. Infelizmente, mais uma morte.